É, não, mas foi maneiro, velho. Mas eu sou devagar demais, eu não sou pitaneiro. Tipo, eu nunca soube aproveitar as oportunidades que a vida dá, entende? Nesse sentido, muito devagar, sempre muito lento. Mas comias, menina, muito mais do que antes, né? Pô, na TV, né? Antes era duro. É, na TV. Só que ia falar, e aí, tá comendo as atres da Globo, mano? Já comendo as atres da Globo? Os caras só perguntavam só as melhores, entende? Eu nunca nem vi essas pessoas. Os caras que é assim. Vem outro campo, é. Ah, não, eu tô nas figurantes, entende? Se tu olhar as cenas, eu te mostro a figurante, entende? E aí, mas eu... Eu te mostro a orelha dela. Isso, olha, aquela orelha, aquela orelha é maneira, mano. Uma precisão, aí. E aí era mais esse lado aí. E por que você não seguiu como ator, porra? Por quê? Foi demitido. Por que? Esse cara falou, não, muito ruim. Não dá, né? Não, não, mas é porque a malhação acabou e ninguém ficou pra próxima temporada. Tipo, viu o que ficou, não? Não, não. Ele não fez a próxima temporada, não. Ele ficou na Globo. Ah, tá. Aí ele fez outras novelas da Globo, entendeu? Depois. Mas da temporada mesmo, ninguém ficou. E... Só que eu fazia stand-up, mano. Eu já tava mais focado no stand-up, mesmo assim, na malhação. Então a malhação foi muito bom. Foi uma experiência muito maneira. Te deu algum... Pode ter dado vários contatos também. Mas é, deu contato demais. E todo show queria me chamar, não importava se eu era bom ou não. Tinha um logo da Globo pra divulgar lá, entendeu? Então eu tava em vários shows. Então me abriu muito espaço pra comédia. E é o que eu gosto mais de fazer mesmo, do que novela, por exemplo. Novela é um show de stand-up pra fazer show. E aí eu tava no Comédia em pé, viajando pra caralho, fazendo show demais, mano. Uma vida muito mais legal, entende? Aí eu, porra, é tipo um rockstar. Aí ele terminou a malhação, ainda teve um convite pra fazer... Eu fiz um teste lá pra fazer o Caras de Pau, que era do Rassun e do Márcio Smelly. E ao mesmo tempo eu tinha feito o teste do Danilo, que ele tinha me chamado pra fazer o Agora é Tarde, na Band. Eu morando no Rio. Aí eu fiz os dois, aí eu passei nos dois, só que aí eu preferi ir pro Agora é Tarde. Que ótima escolha. Ainda bem, senão o cara podia também... Ótima escolha, mano. Eu já achei na época. Hoje, muito mais. Hoje, especialmente. Muito mais. Já tem um ano, velho. Especialmente hoje. Caralho, velho. Ó, eu quero mandar esse maluco tomar no cu dele. Vai tomar no seu cu, velho. Eu li os bagulhos dele hoje, eu fiquei em choque, velho. Me deu vontadezinha de... Sabe quando você fica com o pigarrinho e nojo? Mas é um bagulho que... Sabe o que irrita? Filha da puta. O que mais irrita, eu acho, que dessa parada é que, tipo assim, são bagulhos que já falam a uma cota. Vocês já sabiam nos batidores dessas porra? Não, aquela brisa já deixou público, acho que vai fazer um ano já, quase. É, pra quem não tá entendendo, tinha um diretor, o comediante aí também, o Mário... Como que é o nome dele? Márcio Mellen. Márcio Mellen, que ele abusava sexualmente tudo das meninas lá e abusou muito da Dani Calabresa. E, mano... Só que ela já falava disso a maior cota, entendeu? Só que agora... E por que veio ficar público agora? Acho que mais pessoas tiveram coragem. Saiu uma matéria na Piauí, na revista Piauí. Puxa o mim, caraca, quando você quiser falar assim, relaxador. Saiu uma matéria na revista Piauí, agora... Descrevendo com detalhes, entendeu? E com visão de outras pessoas também. Então ficou... O caso ficou, sei lá, mais... Evidente. Mais evidente. Aí ficou tudo bem claro, assim. Tomara que se foda. Paga, cara, porque não se fodeu nada, mano. Impressionante, assim. Tipo, já tem um ano que ele falou, deram um jeito... Ele saiu da Globo como se fosse, ai... Ai, tivemos aqui alguns problemas, entendeu? Ele decidiu sair, agora... Não teve massacre nenhum. Saiu por conta disso, tá? Foi, tipo, bem... Não, ninguém fala nada. Ninguém falou nada. A equipe, ninguém nunca falou nada, entendeu? Aí teve que sair uma revista na matéria lá, pesadão. E agora as pessoas estão falando um pouco mais. Caralho, foi uma bota da matéria. E eu vi que, tipo, por exemplo, o Danilo foi um cara que bateu bastante, porque ele era um cara que batia bastante em vocês, né? É o início, né? O Danilo falou isso. Tem mais de um ano, né, também. Falando, o Danilo é o único que fala, mas também o Márcio Smelen também xingou o Danilo há muito tempo, né? E é... Ah, é foda, né? Que aí, porra, você tá fazendo piada de gordo, que sujeito desgraçado, que sujeito nazista, hein? Fazendo piada com o gordo, hein? Que sujeito nazista. Aí o cara, porra, tem assédio. Tem mulher e filha, entende? Márcio Smelen casar, é foda, velho. Tem que pagar pelo que fez.